Música Olá amigos da TV com o canal 22, novo mês, ofertas especiais aqui na Magia Colchões porque mês de julho é mês de festa para todos os assisenses porque é aniversário da nossa cidade maravilhosa, nossa cidade de Assis e a Magia Colchões não poderia ficar fora dessa festa preparamos ofertas especiais para você e para a sua família ter uma boa noite de sono e já começamos aqui com uma oferta muito especial que é esse belo conjunto Camabox com a qualidade Castor lançamento ali em especial Vitagel produto com preço muito especial de R$ 3.580 por apenas R$ 3.380 você ganha R$ 200 de desconto e com produto de excelente qualidade no padrão Queen Size de R$ 1,58 por R$ 1,98 esse belo conjunto Camabox com a qualidade Castor que você encontra somente aqui na Magia Colchões você cliente Magia Colchões solicitou as poltronas aqui na Magia Colchões? trouxemos para vocês, temos um espaço especial agora para você que quer uma nova poltrona ou você quer trocar a sua poltrona aí no seu espaço de descanso sabemos que uma boa poltrona hoje com excelente padrão de qualidade temos a parceria com a Pelmex uma linha especial de estofado dos colchões Pelmex poltrona especial reclinável várias cores, modelos Magia Colchões preparou especialmente para você estamos no mês de julho, mas sabemos, o mês que vem, dia dos pais você aí que está nos assistindo que tal dar aquele presente especial antecipado para o seu pai aquele descanso merecido então, poltronas com preços especiais formas de pagamentos diferenciadas é aqui na Magia Colchões mais uma oferta quentíssima para você que quer ter uma boa noite de sono esse belo conjunto Camabox colchão mais base box com a qualidade Lima Comfort um belo colchão de mola, super confortável com uma boa resistência de peso de até 110kg por pessoa no uso diário por um preço baixíssimo que você encontra somente aqui na Magia Colchões box mais colchão de casal por apenas 10 parcelas de R$ 89,90 é isso mesmo que você ouviu por apenas R$ 89,90 mensais Magia Colchões entrega aí na sua casa esse belo conjunto Camabox de casal espaço, conforto, comodidade você encontra aqui na Magia Colchões e vai mais uma oferta para você que quer um pouco mais de espaço quer dormir mais à vontade essa bela cama box no tamanho Queen Size de R$ 1,58 por R$ 1,98 com qualidade Ecoflex de molas ensacadas conforto 100% individual promoção especial de R$ 1.690 por apenas R$ 1.490 isso mesmo e esse preço especial à vista se você quiser dividir 100 juros no seu cartão de crédito em 10 parcelinhas de R$ 149 realmente vale a pena vir para a Magia Colchões conferir as nossas ofertas e com certeza você vai ter uma boa noite de sono vem para a Magia Colchões e aí e aí Legenda Adriana Zanotto